Eu estou aqui na tela do Google Ads com o anúncio que eu criei, mas na minha visão eu vejo que esse anúncio está incompleto. Já vou te falar aqui o porquê. Eu até coloquei aqui os títulos, descrições também. Aqui, você vê, se você parar para ver aqui, é assim que o meu anúncio vai aparecer no Google. Por exemplo, olha esses anúncios aqui. Quando eu coloco essa palavra-chave, que foi do anúncio que eu criei, olha como que aparecem os anúncios aqui. Se você parar para pensar, olha a diferença desses anúncios e esses aqui. Olha, esse aqui é um único anúncio. Esse cara aqui que criou esse anúncio está dominando aqui a parte superior da página. É exatamente o que eu vou te ensinar nesse vídeo. Como que você faz para conseguir criar um anúncio mais shapeado para destacar melhor o seu anúncio e conseguir, consequentemente, pagar um CPC mais barato, conseguir destacar melhor o seu anúncio, conseguir ficar melhor posicionado do que os seus concorrentes. Eu sempre falo, não é só você pegar qualquer produto por aí e subir campanha. Tem que fazer do jeito certo. Por isso que, hoje em dia, eu consigo criar bons anúncios, ótimos anúncios, excelentes anúncios, na verdade, para conseguir vender, investir no pouco, se tratando de tráfego pago, para conseguir ganhar mais e, consequentemente, ter um lucro maior no meu bolso. Primeiro, vamos entender o que são extensões, cara. Extensões, o nome já fala, extensões. Extensões servem para quê? Servem para estender o teu anúncio. Ou seja, dessa forma que eu criei um anúncio, eu poderia muito bem deixar assim e conseguir vender. Não tem problema, acontece de vender. Só que, se eu quiser ficar, qualquer pessoa consegue fazer isso daqui. E o que eu vou te ensinar também, qualquer pessoa consegue fazer. Só que, você concorda comigo o quê? Além de você, além de mim, existem outras pessoas que também criam campanhas, criam anúncios? Pois bem, eu preciso fazer o meu máximo para conseguir fazer melhor do que essas pessoas. Por isso que tem gente que pergunta assim, Pogni, será que o mercado está saturado? Será que eu consigo vender ainda? Cara, só basta você entender como fazer as coisas do jeito certo e de forma mais estratégica. É por isso que eu hoje, eu e os meus alunos vendemos, porque criamos anúncios para conseguir realmente vender e ganhar dos nossos concorrentes. A concorrência, cara, nunca vai ser uma coisa que vai te atrapalhar. Só se você deixar, né? Por exemplo, quando eu fizer aqui o processo, eu vou te ensinar aqui, tá? Como é que você faz para criar esses anúncios com extensões. Vou te mostrar como é que você cria as extensões do jeito certo e quais extensões mais importantes que você deve usar sempre que você criar uma campanha, um anúncio no caso. Por exemplo, olha, fica atento aqui. Está vendo como está aparecendo aqui o meu anúncio? Assim que eu criar as extensões, você vai ver que aqui vai aparecer diferente. Vamos lá? Eu vou vir aqui com você para te mostrar como é que eu faço para criar as extensões e quais extensões que eu uso ao criar uma campanha. Vamos lá? Quando você clica na sua campanha que você já criou, você vê aqui nos anúncios aqui, aqui tem contas novas no Google Ads, e aqui vai aparecer assim, recursos. Antigamente aparecia extensões, mas não se preocupe se caso não aparecessem extensões. Por exemplo, aqui nessa conta que eu uso para teste, para dar aula aqui, está aparecendo recursos, tá? Tem gente que fica perdido. Poxa, no meu não está aparecendo extensões, o que eu faço? Cara, você futucando aqui, você consegue achar tranquilo. Então, vou vir aqui, recursos. Quando eu clico em recursos, vão aparecer para mim. Aqui, isso aqui são os recursos, ou seja, as extensões que nem eu te falei aqui. Por exemplo, o meu anúncio, daquela forma que está lá, ficaria desse jeito assim, ó. Mas essa pessoa aqui, ela colocou as extensões, ou seja, mais coisas, mais informações para o usuário que pesquisar, por exemplo, por essa palavra-chave aqui para poder comprar esse curso. Então, eu dou mais oportunidade, eu dou mais informações para as pessoas que vieram pesquisar para essa palavra-chave e querer comprar, no caso, o curso. Então, nesse caso aqui, já vou deixar para você claro aqui, quais são as extensões que eu uso. Vou colocar aqui junto com você. Quais extensões usar? Porque tem gente que fica perdido. Até entende que precisa criar extensões, mas não sabe quais. O que eu sempre uso, cara, o que eu estou te falando aqui é exatamente o que eu faço para conseguir ganhar dinheiro como afiliado. Assim também como os meus alunos fazem. Então, eu não faço mágica, mas eu faço aquilo que eu estudei, aprendi e eu sei que funciona. Então, o que eu vou te ensinar aqui é o que você deve fazer sempre após criar uma campanha, tá? As extensões que eu uso, o que mais funciona para mim aqui são as extensões de frase, de destaque. Já vou te ensinar, tá? Como é que você faz para criar isso. Frase de destaque. Deixa eu colocar aqui, ó. Extensões de frase de destaque. Extensão de promoção também que eu uso. Extensão de Snip Estruturado. Extensão de Site Link. Hoje em dia, são essas extensões aqui que eu uso. Uma, duas, três, quatro. As principais. Aqui, se você parar para ver, vão aparecer aqui várias. Aqui, ó. Site Link que eu falei. Frase de destaque. Snip Estruturado que eu falei. Ligar para formulário, preço, aplicativo, promoção. Promoção que eu falei também. Os que eu não falei, não se preocupa. Porque, às vezes, aqui, o Google Ads acha que nós somos uma empresa. Por exemplo, para que você vai colocar, ligar, a extensão de ligação, se você... Aqui, eu estou te ensinando a vender como afiliado. O afiliado, ele não precisa ficar recebendo ligações. Ele não precisa ficar colocando formulários para vender. Por isso que eu sempre falo. Gente, para você vender, de fato, ter resultados, você precisa trabalhar com a estratégia que funciona. Porque, aqui, você consegue fazer várias coisas, mas não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. É simplesmente você pegar aquilo que alguém já validou para você também replicar com mais frequência e conseguir ter resultados. Então, a primeira extensão que eu vou colocar aqui junto com vocês é a extensão de frase de destaque. Quando eu vim aqui, ó. Você vê que eu vim aqui em recursos, né? Aqui apareceu as opções, as extensões. Então, eu vou fazer o quê? Aqui também aparecem outras, tá? Imagem, imagem dinâmica, local, local de afiliado. Então, aqui eu não me preocupo. Não ligo para isso aqui. O que eu faço já é aquilo que eu sei que funciona e que eu já validei. Então, nesse caso, eu clico aqui, ó. Frase de destaque. Aí, eu venho aqui, ó. Nesse maisinho aqui, ó. Está vendo? Mais. Criar recurso. Ou seja, criar extensões. Eu clico aqui. Aí, vão vir aqui, ó. Vai aparecer aqui de novo para mim. As opções. Eu vou vir aqui, ó. Frase de destaque. Aí, nesse caso, o que eu faço, Pog? Aqui já aparece, ó. Adicionar a... Ou seja, vai ficar na minha campanha. A cada campanha... Tem gente que pergunta, Pog, né? Eu tenho que criar extensões em todas as campanhas que eu subi? Sim. Em todas as campanhas que eu crio, eu sempre coloco as extensões, tá? Porque cada campanha tem a sua forma. Então, você sempre vai colocar as informações daquele produto, daquela campanha que você está subindo. Então, aqui, eu peguei o produto aqui, tá? Da Hotmart. Esse daqui, ó. Só para efeito aqui de aula mesmo. E a gente vai colocar aqui junto. Eu vou abrir aqui a página de vendas para a gente conseguir pegar as informações, porque eu sempre falo, tudo que eu faço, eu não invento nada. Eu só faço aquilo que já funciona, aquilo que eu sei que já vou conseguir fazer para poder vender e colocar as informações que são necessárias para eu conseguir colocar como extensões, para também conseguir colocar essas informações aí. Vamos lá. Aqui, na página de vendas, eu não vou inventar nada, no caso. Vou vir aqui, ó. Por exemplo, as extensões, quando eu coloco aqui extensões de frase de destaque, quantos que você pode colocar? Aqui não importa o quanto, tá? Você pode colocar quantos você quiser. Você pode colocar muito. Você pode colocar, tipo, sete, oito, nove. Pode colocar mais. Pode colocar muito aqui. Mas, não necessariamente você tem que preencher todas. Por quê? Porque o Google, ele nunca vai exibir todas as extensões de uma vez. Ele sempre vai mostrar ali de pouquinho em pouquinho. Ou seja, aqui, por exemplo, eu aconselho colocar no mínimo quatro. No mínimo quatro coisas aqui que você vai escrever. Como que você faz isso? E sempre verificar, tá? Tem extensões que a gente vai precisar colocar o link de afiliado. Nesse daqui, por exemplo, é sempre importante você verificar. Aqui, não precisa se preocupar com nada aqui. Por quê? Aqui você não precisa colocar o seu link de afiliado. Aqui é somente preencher esses espaços aqui. Eu vou te falar aqui, ó. Por exemplo, ó. Aqui, já te falei, né? Aqui é um tipo de extensão também. Aqui, ó. Aqui é uma extensão de site link. Isso aqui é extensão de site link. Você vê que eu tô te falando? Eu falei pra você quatro tipos de extensões que eu uso. Mas, se você parar pra pensar, com certeza essa pessoa aqui usou mais de uma extensão. Aqui ele usou a extensão de site link. Eu tenho certeza que ele usou também. Essa pessoa aqui usou também a extensão de frase de destaque, de promoção, de slip estruturado. Mas não tá aparecendo aqui. Justamente por isso que eu te falei. Porque o Google, ele vai revezando. Ele não mostra tudo de uma vez. Ok? Então, eu vou te ensinar como é que você faz pra criar. Isso, como eu te falei. Eu não invento nada. Eu vou na página de vendas. O que que tem de importante aqui pra que eu consiga colocar nos meus anúncios, pra conseguir estender o meu anúncio? Por exemplo, ó. Compra 100% segura. Garantia de sete dias. Eu gosto de colocar isso porque são informações a mais pra que a pessoa que pesquisar consiga ver isso. Compra 100% segura. Garantia de sete dias. O que mais? Eu não invento nada. Eu vou na página mesmo. Satisfação ou seu dinheiro de volta. Posso colocar aqui satisfação ou seu dinheiro. Ah, não passou. Você vê que eu tenho até 25 caracteres pra poder preencher. Pô, beleza. Mas não cabe aqui. O que que eu devo fazer? Posso vir aqui e apagar isso aqui. Colocar satisfação total. Próximo. O que que é mais que eu posso colocar? Acesso vitalício. Acesso vitalício. Cara, aqui tem campanha minha. Que aqui eu já coloquei, tipo, umas 10 extensão de frase de destaque aqui. Preenchendo tudo isso daqui. Pessoal, tem gente que tem preguiça de fazer isso. Às vezes você não sabe como vender. Você acha que você tá pagando caro pelo CPC. Você acha que o teu anúncio não aparece, não roda. Não tem impressões, não tem cliques. Porque às vezes você deixa de fazer o básico que já funciona. As extensões. O Google vai perceber que você tem um anúncio bem qualificado. Que você tem um anúncio bem feito. E dessa forma ele vai te dar mais relevância. Por isso que eu sempre falo. Não é só você subir campanha e colocar o orçamento lá em cima. Colocar CPC lá em cima. Se você deixa esses pontos aqui importantes. Por quê? Porque a ferramenta aqui do Google, ela pega isso pra considerar. Ela leva muito em consideração a pesquisa do usuário. Quando alguém pesquisa lá e clica no teu anúncio. O Google vai falar assim. Poxa, o anúncio daquela pessoa é bom. E pra o Google conseguir exibir o teu anúncio legal. Você precisa ter as informações que ele quer que o usuário veja. Quando vir aqui no Google pesquisar pelo teu anúncio. Pela tua palavra-chave que você usou. Então por isso que eu sempre falo. Criar um anúncio. Faça o processo de colocar também as extensões. Pra deixar o teu anúncio mais shapeado. Muito bem feito. Por isso que eu sempre falo. Isso se chama de criar um anúncio do jeito correto. Pra conseguir de fato vender. Aqui eu já coloquei. Uma, duas, três, quatro. Mas eu poderia colocar muito mais. Por exemplo. Eu coloquei acesso vitalício. Posso colocar com certificado hoje. Todas as formas de pagamento disponíveis. Olha só. Tem um monte de coisa aqui. Olha só o certificado que eu te falei. Isso aqui no caso. São os bônus. Posso colocar bônus pra você hoje. Aqui ó. Por apenas 1,97. Garantia eu já coloquei. Ou seja. As informações eu não invento. Eu pego na página. Então você vai pegar o máximo de informações que tem na página. E preencher isso daqui. Mas também podemos preencher. As outras extensões. Com as outras informações. Então feito isso daqui. Eu vou vir aqui ó. Salvar. Extensão de frase de destaque. Já criada. Muito simples. Tá? Isso aqui eu faço em coisa de segundos. Porque eu tô demorando um pouco aqui. Porque eu tô te explicando. Né? Então vamos lá. Próxima extensão. Vamos pegar já na sequência aqui. Snip estruturado. O que que é exemplo estruturado? É simplesmente também mais informações que eu vou colocar. Pra conseguir aparecer, né? No meu anúncio aí. Na rede de pesquisa. Quando alguém pesquisar no caso. Aqui eu posso escolher. No caso tem que escolher aqui. Tem que escolher uma opção aqui. Aqui geralmente eu gosto de colocar comodidade. Sem problema. Isso aqui é só pra conseguir escolher uma opção aqui. Tá? Não se trava com isso aqui não. Aqui ele fala valores. Eu posso. Quando ele fala em valores. Pô. Posso pensar. Posso colocar aí o preço, né? Por exemplo. Aqui ó. Por apenas R$197. Por apenas R$197. O que mais? Ou 12 vezes de R$9,66. Ou 12 vezes de R$19,66. O que mais? Vamos ver aqui. Posso colocar de novo. Pagamento. Pra pegar a sequência. Pagamento. Seguro. Posso adicionar mais uma coisa aqui. Pra deixar a pessoa mais confiante. Quem é a pessoa? O usuário que pesquisar. Site. Oficial. Aqui. Beleza. Aqui como eu falei. Eu poderia colocar mais. Pra não demorar a aula aqui. Eu vou dar continuidade. Você poderá colocar mais coisas aqui. Compre agora. Com desconto. Não se preocupe. Com acesso. Acesso imediato. Enfim. Várias coisas que você poderia estar colocando. Por exemplo. Eu posso ver aqui coisas que eu sei que vai fazer sentido com o que está aqui. Por exemplo. Aqui ó. No cartão de crédito. Ou à vista no Pix. Por exemplo. Pagamento no Pix. Pagamento no cartão de crédito. Com aproximadamente 14% de desconto. Poderia colocar 14% de desconto hoje. Saca? Então às vezes você pegar o que está aqui. E formular ali uma frasezinha. Pra você poder colocar aqui. Então não tem como você falar assim. Poxa. Eu não sei o que colocar. Tem sim. Sabe sim. Porque tem informações na página. Pra você não ficar quebrando a cabeça. Então essa extensão aqui também. Precisa colocar link de afiliado? Aqui? Não. Aqui não precisa. Ok? Então feito isso. É só clicar em salvar. Próximo. Vamos ver o próximo aqui. Que a gente falou pra colocar. Promoção. Promoção. Promoção também é bem tranquilo pra colocar. Cliquei em promoção aqui. Aí eu vou vir aqui. Maisinho. O que é extensão de promoção? Deixa eu te mostrar aqui. Tá vendo? Olha como é que fica legal. Porque a pessoa que pesquisa. Ela já vai vir aqui. Deixa eu ver aqui. A pessoa que pesquisa. Ela já vai vir aqui. Poxa caraca. Oferta de 94%. Nossa. Que bacana. A pessoa já vai ter essa objeção quebrada. Se a pessoa estivesse procurando pelo curso. E querendo desconto. Já está aqui a informação. E você vê que nesse. Está vendo que está sendo. É clicável. Se eu colocar aqui. Está vendo meu mouse? Está clicável. Ou seja. Se eu clicar aqui. Vai abrir pra mim. Essa página de vendas. Então nessa extensão. Eu tenho que colocar. O meu link de afiliado também. Tá? Como é que faz isso? Aqui você pode colocar o desconto monetário. Por exemplo. Desconto monetário. Por exemplo. Se você colocar. Sei lá. 500 reais de desconto. Aparece assim. Se você colocar desconto percentual. Eu uso esses dois aqui. Ou monetário. Ou desconto percentual. Percentual é simplesmente. Você colocar a porcentagem de comissão. A porcentagem de desconto. Que tem no produto. Mas vamos lá. Aqui português normal. Que é produto brasileiro. Aqui normal mesmo. Quantos por cento de desconto? Eu não invento. Eu sempre pego uma base. Em relação àquilo que já está na página. Mas poxa. Se eu parar para pensar aqui. Eu faço essa conta aqui. Por exemplo. A pessoa. No caso. A produtora aqui. Colocou assim. Você não vai pagar 997 aqui. Os bônus. Você não vai pagar do 2973 não. E nem vai pagar. O total disso. Daria 3970 reais. Mas. Você não vai pagar isso. Você vai pagar somente 197. Então nesse caso. Eu faço o que? Eu faço. Eu faço aqui a conta. Faço a diferença. 3970 menos 197. 3773 reais de desconto. Eu posso muito bem colocar isso aqui em forma monetária. Aqui na extensão de promoção. Mas se a gente parar para pensar. O que eu posso pegar de exemplo? Coloquei aqui o nome do curso aqui no Google. A pessoa colocou 94% de desconto. Faz sentido? Pô. Já faz total sentido. Porque realmente é uma diferença gigante. Quando a gente faz essa diferença aqui de 3 mil e pouco. Mais de quase 4 mil reais. Menos 1,97. Dá realmente um desconto bem gigante. Aqui eu não vou colocar 97% de desconto. Não vou colocar 100%. Claro que 100% não dá. Mas eu posso me basear também no exemplo dessa pessoa que colocou aqui. Porque é o mesmo produto. Não tem como o produto ter dois tipos de desconto. No caso nesse preço que está aqui na página. É o que está aqui na página. Mas se eu quiser me diferenciar dessa pessoa aqui. E fazer melhor do que ela. Eu posso colocar a diferença que eu fiz. Posso colocar 3 mil. 3.773 reais de desconto. Como é que eu faço isso? É só vir aqui na opção. Colocar desconto monetário. 3.773 reais de desconto. Você vai ver como é que vai aparecer. Aqui a pessoa colocou aqui. Eu sempre vejo os exemplos dos concorrentes. Para quê? Para fazer melhor. A pessoa colocou oferta de desconto resinando com a G. Aqui eu posso colocar um gatilho de urgência. Um gatilho de urgência. O que eu posso colocar aqui? Oferta limitada. Hoje. Por exemplo. Isso aqui. Oferta limitada. Por quê? Porque eu estou falando para a pessoa. Cara. A oferta é limitada. Tipo. É muito desconto aqui para você perder tempo e não comprar. Aqui vai gerar um desejo para a pessoa já conseguir tomar a decisão e poder comprar. É isso que eu quero. Que a pessoa chegue e compra. Tá? Então colocando isso aqui. Oferta limitada. Por exemplo. Pode também fazer com que a pessoa ache. Poxa. Caraca. Se eu não comprar hoje. Eu posso perder essa promoção que está. Entendeu? Isso. Não está tudo bem você usar isso. É um gatilho ali que é para a pessoa tomar decisão. Que a pessoa ia tomar decisão mesmo. Então não tem problema você usar dessa forma. Tá? Aqui você poderia colocar várias coisas. Tá? Por exemplo. Aqui a outra pessoa colocou aqui. Colocou o nome do curso. Tudo bem também. Porque eu poderia colocar outras coisas. Desconto vale somente hoje. Desconto para você hoje. Saca? Não. Porque eu vou deixar isso aqui assim. Agora é para colocar o quê? O teu link de afiliado. Se você colocar isso aqui e salvar. Acho que nem vai. Mas se você se salvar. Sem você ter colocado o teu link de afiliado. Você pode vender a pessoa. Se a pessoa clica aqui. A pessoa clica aqui. E comprar. E você não colocou no caso. O teu link de afiliado. Você não vai ganhar a sua comissão. Então. Onde tem que colocar o link de afiliado. É importante que você coloque. Para você não perder a sua comissão. Acontece muito. As pessoas falam assim. Poxa. Eu recebi muitos cliques. Mas eu não vendi. Às vezes é por causa de um pequeno erro desse. Que faz com que você não ganhe a sua comissão. Então no caso. A gente vai pegar o link de afiliado. O URL final. Lembrando. Eu vou abrir aqui a página de vendas. De novo no link de afiliado. Copiar o link aqui. Voltar aqui. Colocar na URL final. E quando eu estou usando a URL do produtor. Lembra sempre de colocar o modelo de acompanhamento. Aqui. O modelo de acompanhamento. Que é o teu link de afiliado. Você vai ver aqui. Eu vou copiar esse link aqui. Copiar. Volta aqui. E colocar no modelo de acompanhamento. Feito isso. É só salvar. Olha como é que está aparecendo aqui. É assim que aparece. No final você vai ver como é que aparece tudo certinho. Vamos lá. A próxima extensão. A de promoção já foi criada. Agora a próxima é extensão de site link. Que eu falei para você aqui. Vamos lá. Site link aqui. Essa daqui. É diferente. Porque a gente vai criar quatro delas. Mas você vai ver que é bem tranquilo. O que eu estou te ensinando aqui. É exatamente da forma que eu faço. Mesma coisa. Eu vou na página lá. Pegar as informações que tem. Posso colocar aqui. Bônus. Bônus especiais. Eita. Deixa eu tirar aqui. Bônus especiais. Válido somente hoje. Garanta sua vaga. Tudo bem também. Está vendo? O URL final. Sempre que estiver pedindo isso daí. Eu vou colocar o meu link de afiliado. Para não perder a minha comissão. Aí feito ali. Eu vou voltar aqui também. Copiar de novo. Voltar aqui. E colocar aqui embaixo. Opções de URL do site link. Modelo de acompanhamento. Se você esquecer isso daqui. Você não ganha a tua comissão. Você vê que aqui. Ele está me mostrando. Site link 1. Site link 2. Site link 3. E assim vai. Sabe? Eu poderia colocar mais. Mas aqui nesse caso. Eu não crio tudo direto. Porque eu gosto de fazer o seguinte. Criar a primeira. O que eu faço? Coloquei meu link de afiliado. URL final. E modelo de acompanhamento. Eu vou vir aqui. Eu vou salvar. Agora salvando. Eu vou vir aqui. Nesse quadradinho aqui. Eu vou clicar aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Vamos ver aqui. Não. Eu vou vir aqui. Nesse lapizinho. Esquece esse daqui. Esquece aqui. Vou vir nesse lapizinho aqui. Nesse lapizinho. E editar. Eu não vou clicar em editar. Eu vou clicar aqui. Copiar e editar. Eu vou clicar aqui. Ele fala. Vou copiar aquilo que eu já criei. Com a opção de poder editar. Então para não ter um trabalho duplo. Eu já vou vir de novo aqui na página. E ver o que tem. Posso colocar. Vou mudar aqui. Desconto exclusivo. Hoje. Não perca tempo. Pegue agora o seu desconto. Feito. Quando eu copio e edito já automaticamente. O meu link já fica aqui. Você vê que a minha URL final está aqui. O modelo de acompanhamento está aqui. Gente. Antes de gravar esse vídeo. Eu até fiz questão de vir aqui. Numa conta minha que eu tenho. Com os meus produtos rodando. Eu conferi. Se da forma que eu tinha criado. Estava funcionando. E estava normal. A minha extensão de site link. Da forma que eu estou te mostrando aqui. Já estava recebendo impressões. Estava recebendo cliques. Estava tendo CPC legal. Rodando legal. Ou seja. O que eu estou te falando aqui. É exatamente o que eu faço. E que funciona. Por que eu faço questão de ressaltar isso? Porque às vezes. Depois. Você vai ver um outro vídeo. De outro fulano. Aquele fulano vai te falar. Para fazer de outra forma. Aí você vai. E acaba ficando confuso. Por isso que eu sempre falo. Siga aquilo que alguém. Que está tendo resultados. Que está te aconselhando. Fazer. Para você fazer. Então não ficar pulando de galho em galho. Por aí. Sem saber o que fazer. E ficar perdido. Porque eu sempre falo. No mercado. Tem muitas coisas que você pode fazer. Para ter resultados. Só que não dá para você fazer tudo. E seguir todo mundo. Tem que seguir uma pessoa só. E fazer. E seguir a risca. Aquilo que a pessoa ensina. Porque a pessoa. Se ela tiver resultados. É porque você também. Pode fazer para ter resultados. Feito? Beleza? Então feito isso daqui. Eu vou vir aqui. Eu vou salvar de novo. E aí. Está vendo? Olha. Agora. Vamos aparecer só. Uma e duas que eu já criei. Agora eu vou criar a terceira. Vou fazer o mesmo processo. Copiar e editar. Vamos de novo lá na página. Para ver o que tem. Tinha a forma de pagamento. Aqui eu tinha até. Escrevi errado aqui. Era especiais. Tinha o i aqui. É só corrigir. Como é para efeito de aula aqui. Depois eu corrijo. Ajeitar todas as formas de pagamento. Disponível. Disponíveis para comprar. Inscreva-se. Inscreva-se. Agora mesmo. Aqui. Essa extensão de site link. É tipo um complemento. Por exemplo. Eu já vou te mostrar como é que vai aparecer. Todas as formas de pagamento. Disponíveis para comprar. Inscreva-se agora mesmo. Você vê que está tendo uma congruência. É meio que uma mesma conversa. Percebe? Mas não é uma regra. Não quer dizer que tem que ser exatamente assim. Não. Você vai colocar as informações necessárias. Para que possa ter mais informações no seu anúncio. Feito isso. Eu vou salvar. Próxima. Lembra que eu falei que aqui a gente criaria 4? Já criamos quantos? 3. Próxima. Vamos na página de vendas para ver o que tem lá. O que mais eu posso colocar? Posso colocar o preço. Hoje. Por apenas. Não tem problema colocar aqui de novo. Por apenas R$197. Ou em até 12 vezes no cartão. Quanto que era parcelado? Vamos ver aqui. 12 vezes R$19,66. 12 vezes. Tem mais R$19,66. Beleza. Aqui eu posso colocar o que aqui? Vamos ver aqui. No cartão de crédito. Posso pegar aqui. Copiar e vir aqui. No cartão de crédito. Hoje por apenas R$197. Ou em até 12 vezes R$19,66 no cartão. Aqui já tinha colocado. Posso apagar aqui. Por apenas 12 vezes R$19,66 no cartão de crédito. Feito isso. Eu vou salvar. E aí as extensões que eu falei para você aqui. Que eu crio. Extensões de frases de destaque. Já criamos. Promoção. Já criamos. Snips estruturado. Já criamos. E agora site link. Agora, Pogne. Como é que fica isso aqui no meu anúncio? Vamos lá. Vou vir aqui em anúncio. Para mostrar para você como que fica. Vou vir aqui. Olha só. Vou te mostrar como que vai aparecer o teu anúncio lá no Google. Quando alguém pesquisar. Cara. Isso aqui é o que mais funciona. Por exemplo. Olha só a diferença. Lembra que eu tinha te mostrado no começo? Olha a diferença. Olha só. Isso aqui. Essa pessoa que está aqui. Deve estar vendendo para caramba. Porque ela praticamente pegou toda a primeira posição aqui. A parte superior do Google. Por isso que eu falo. Vender é preciso de estratégia. Não é só você querer um anúncio simples ali. É simples e fácil fazer. Fazer esse processo de criação. Só que tem gente que deixa de fazer isso. No início do vídeo. Um anúncio que eu tinha te mostrado aqui. Que eu tinha criado. De forma simples ali. Aparecia até aqui. Aparecia até aqui. Agora. Eu coloquei o que? Coloquei aqui. Isso aqui é a extensão de frase de destaque. Você vê que ele está meio que mudando. Por quê? É da forma que ele vai. Você vê que está alterando. Até verifiquei aqui. Você vê que ele está alterando. Justamente aquilo que eu te expliquei. Vou pausar aqui. Vou pausar para ficar só dessa forma aqui. Aqui ele vai mudando. Por quê? Porque ele vai te mostrando os exemplos. Como que vai aparecer aqui na rede de pesquisa. Quando alguém pesquisar pelo teu anúncio. Pela tua palavra-chave que você colocou. Lembra que eu falei que ele não vai mostrar. O Google no caso não vai mostrar. Não vai exibir todas as extensões que você colocou. E está tudo bem. É normal. No início. Eu te mostrei só esse daqui. Só o que estava aparecendo era isso aqui. Só até aqui. A maioria cria anúncio só dessa forma. E está tudo bem. Mas. Por que eu faço melhor do que os meus concorrentes? Porque eu justamente faço um anúncio mais shapeado. Muito bem feito. Agora está aparecendo isso aqui. Aqui. São extensões de frais de destaque. Aqui. Lembra dos valores que a gente colocou? Isso aqui. É SNIP estruturado. Isso aqui. Isso aqui. É extensão de site link. Lembra? Uma. Duas. Três. Quatro. Extensão de site link. Todas as formas de pagamento disponíveis para comprar. Inscreva-se agora mesmo. Desconto exclusivo hoje. Não perca tempo. Pegue agora o seu desconto. Bônus especiais. Vale somente hoje. Garanta a sua vaga. E assim vai. Você vê que agora está diferente? Se o anúncio aparecer assim na rede de pesquisa e eu pego toda a parte aqui da rede de pesquisa para conseguir estar vendendo. E aí é exatamente aquilo que eu falo. Gente. Esse processo de criação. Você no começo pode parecer que leva tempo e tudo mais. Não. Mas não leva. É coisa que quando você pega a prática fica muito mais simples. Tá? E outra coisa. Nas extensões de frais de destaque. Como esse cara aqui está aparecendo. Olha a palavra violão. Aqui está aparecendo violão e negrito. Negrito. E isso acaba destacando melhor o anúncio. Essa é uma outra dica que eu quero te dar aqui. Então nas extensões de frais de destaque. Snip estruturado também. Você pode também colocar o nome do produto que você está divulgando nas extensões. Para quê? Para aparecer aqui negrito. Isso acaba aumentando o seu destaque. Acaba aumentando o seu índice de qualidade. Para você conseguir ter mais relevância. Para o Google entender que a tua campanha, o teu produto, o teu anúncio no caso, é relevante para o usuário. Então nas extensões você pode adicionar mais também esse ponto ali. O nome do produto. Ou seja, a palavra-chave que você usar. Você vê que violão está aqui. A pessoa colocou violão aqui. Violão aqui. Online aqui também. Online, online. Aqui. E está aparecendo negrito. É assim que você faz para poder destacar o teu anúncio também. Vamos ver aqui outro. Resina. Resinando, ele pega essa abreviação ali também. Curso. Aqui. Curso. Resina também de novo. Então no caso aqui. Aqui. Curso resinando com a G. Tudo aqui. Resinando com a G. Está em negrito. Curso resinando. Você vê? Então coloque. Essa é uma dica que você também tem que pegar. Na criação que eu fiz aqui com você das extensões. Coloque também. Eu vou até fazer aqui junto com você. Por exemplo. Sempre gosto de fazer e provar. Vamos de novo. Recurso. E você. Gente. É até bom às vezes quando eu esqueço. Ou esqueço de falar alguma coisa. Ou dar algum erro naquilo que eu estou fazendo. Para quê? Para que quando acontecer com você. Você lembrar. Por exemplo. Quando você cria as extensões. Se você quiser depois adicionar mais coisas. Você pode adicionar sem problema. Mas eu não aconselho adicionar. Mexer na campanha que já está vendendo. Tá? Se ainda não estiver vendendo. Você pode vir aqui. Frase de destaque. Vamos ver aqui. Aí eu vou adicionar mais. Eu vou vir aqui no mais. Eu vou colocar mais um. O que eu quero? Curso. Resinando com a G. Vamos aqui. Resinando com a G. Com a G. Feito. Posso copiar. Já salvei aqui. De novo aqui. Aí eu posso também. Vim aqui. Esse exemplo estruturado. Vou adicionar também de novo. Maisinho aqui. Escolho aqui de novo. Comodidades. Aí eu vou colar. Para quê? Para. Aqui. Isso é bom. Foi bom também acontecer isso daqui. Encerra pelo menos três valores. Ou seja. Aqui. Eu não vou adicionar um novo. Eu vou cancelar aqui. Eu já vou. Eu vou implementar no que eu já tinha colocado. Ou seja. Eu vou vir aqui. Editar. Agora eu vou clicar aqui. Editar. Eu vou implementar de novo. Implementar mais. Foi bom ter acontecido isso. Porque às vezes pode acontecer com você. E você não sabe o que fazer nesse momento. Ó. Adicionei aqui. Salvar. Feito. Ou seja. Eu estou colocando algumas palavras-chave minha. Que quando alguém pesquisar. Vai aparecer em negrito. Aqui. Isso acaba destacando melhor o meu anúncio. Também. Então eu posso fazer isso. Nas extensões de frase de destaque. De promoção. Você pode também colocar. Como por exemplo. Essa pessoa que colocou aqui. Tá vendo? Não tem problema. Mas na de promoção. Eu gosto de colocar algum gatilho. De urgência. Como por exemplo. Acaba hoje. Desconto válido somente hoje. Enfim. Também na extensão de exemplo estruturado. Como a gente colocou. Na de site link. Eu posso criar só um site link. Em relação a isso. Vem aqui. Copia e editar. Curso. Resinando com AGE. 100% online. Posso colocar aqui. Curso. Resinando com AGE. 100% online. Com acesso. Vitalício. Mais um criado. E assim vai. Esse é o processo que você tem que seguir. Criando essas quatro extensões aqui. Que com certeza. É o que mais funciona também. Para você criar um anúncio bem feito. E do jeito certo. Olha só. Você vê que está aparecendo aqui. 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 Eu acabei de criar. Curso. Resinando com AGE. A outra aqui. Vamos ver se está aparecendo aqui. Aqui. Curso. Resinando com AGE. E nesse caso. Então sempre quando você criar uma campanha. Sempre. Em cada campanha. Você tem que criar as extensões. É o que eu faço aqui. É o que eu ensino. E é o que funciona. Você vai criar as extensões mais importantes. Para desdestaque. Promoção. Exemplo estruturado. E site link. Gente. Isso aqui dá uma diferença danada. Nos anúncios. Isso aqui faz com que você consiga vender mais. Ficar melhor posicionado. Receber impressões. Receber cliques. Ficar melhor posicionado que os seus concorrentes. Tem gente que fala assim. O mercado está saturado. Não. O mercado está saturado das pessoas que começam o tempo todo. Mas não dão continuidade. Você que está aqui. Você é capaz de conseguir vender muito mais. E viver desse mercado. Caso você queira. E se você também quer ganhar cada vez mais dinheiro na internet. Você consegue. Você é capaz. Só basta você realmente seguir as estratégias que funcionam. Esse conteúdo aqui. Às vezes você nem encontra em cursos pagos por aí. Mas é isso aí. Sempre que você criar campanha. Não se esqueça de subir. De colocar. De criar as suas extensões. Eu fico por aqui. E se você é lembrando. Se você não é inscrito no canal. Se inscreva. Ativa o sininho de notificações. Para você sempre receber os conteúdos que eu posto aqui semanalmente. E também curte o vídeo. Não deixa de curtir o vídeo. Para dar aquela moral para a gente aqui. Mas é isso aí. Tamo junto. Eu fico por aqui. E como eu sempre falo. Vamos embora juntos. Até o nosso próximo vídeo. Vamos embora. Valeu.